Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs. Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Yellow Cab, publicação da editora Pipoca e Nanquim, mais um material de Chabotet chegando ao Brasil. A editora Pipoca e Nanquim, que já lançou outros trabalhos desse quadrinista francês, que é quase que uma unanimidade, né? Em termos de qualidade. Lançou Solitário, Mob Dick, O Pedaço de Madeira e Aço. Tem aquela outra publicação do Serial Killer francês. E agora vem com este material que foi lançado recentemente lá na Europa. Então foi quase aí que concomitante o lançamento de Yellow Cab aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Material que tem um ótimo acabamento gráfico, seguindo o mesmo padrão das publicações do Chabotet pela editora Pipoca e Nanquim. Conta com capa dura. Esta aqui é a guarda da publicação e que tem tudo a ver, obviamente, com o contexto da história. Papel é o offset preto e branco. 172 páginas ao preço de R$ 89,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Esse não é um material autoral do Chabotet. Ele é baseado no romance de Benoit Corren. Eu não sei se essa é a pronúncia correta. De qualquer forma, o autor desse romance, ele é produtor, roteirista e diretor de cinema. Ele está residindo em Nova York, só que está com aquela falta de criatividade. Ele não está conseguindo bolar alguma ideia para o seu próximo filme. Então, ele vai fazer aquela espécie de imersão num personagem, vivendo as suas experiências e aí poder escrever um roteiro mais próximo da realidade. E a profissão que ele escolhe para viver esse experimento social é de taxista. Professores, acadêmicos, aquele pessoal que está estudando, fazendo teses e tal, costumam viver ali até mesmo com as pessoas que eles querem estudar, que eles querem retratar. Atores e atrizes de Hollywood também costumam fazer isso. O Robert De Niro, antes de realmente gravar o filme Taxi Driver, de Martin Scorsese, um grande clássico do cinema, ele, durante alguns meses, ficou dirigindo o táxi lá em Nova York. Inclusive, a publicação aqui faz várias referências a filmes. O próprio autor está sendo retratado dentro da obra. Ele vai fazer essa experiência pessoal. Porém, ele tenta modificar um pouco a visão pessoal dele de homem dirigindo um táxi e começa a imaginar como seria uma mulher dirigindo os táxis ali em Nova York. Quem conhece a cidade de Nova York sabe que os táxis são uma parte da própria cidade. Eles têm uma função de mobilidade muito grande dentro da cidade. Então, é interessante em como a história é desenvolvida através dos relatos do autor que ganhou vida com o trabalho artístico do Chabotet, que aqui faz uma pegada bem cinematográfica. E eu já vou entrar nesse detalhe. Então, desde o momento que ele passa por essa crise de falta de criatividade, né, passando pela burocracia em tirar a licença para poder dirigir um táxi, ele é francês, então tem toda uma burocracia a mais, né, em relação a estrangeiros. E depois que ele realmente, né, pega o seu táxi e começa a conhecer os diversos tipos de pessoas que estão, né, transitando ali por Nova York, pessoas mais bem abastadas, pessoas mais pobres, de vários níveis sociais. E aí você tem até uma pegada meio pedaço de madeira e aço, né, com aquele banco que acaba sendo o cenário, né, para diversas pessoas que passam por aquele local. O Chabotet, ele consegue transmitir muito bem, né, essa ideia de como é a vida de um taxista lá em Nova York. O autor também tenta transmitir para o leitor a ideia da invisibilidade de algumas profissões, inclusive do taxista, que serve mais como um meio de transporte do que efetivamente uma pessoa que está ali trabalhando, ganhando a vida. E tem algumas partes até cômicas dentro da publicação, quando existe um curso, né, para você se tornar taxista, e aí são dadas algumas dicas, né, de como você deve lidar com a situação. Por exemplo, se o cliente vem e fala, como é que está a situação? Por mais que esteja muito boa, você tem que falar mais ou menos, porque quem sabe você acaba ganhando, né, uma gorjeta maior, porque a pessoa vai ficar comovida com a sua situação. Então, realmente, nós temos aqui uma construção muito interessante em relação à vida de um taxista lá na cidade de Nova York. Não é um trabalho que vai explodir a sua cabeça no sentido de surpresas, reviravoltas, mas é aquela história redondinha, muito bem trabalhada, que tem o charme do desenho do Chabotet, que, como eu mencionei, tem uma pegada bem cinematográfica. Ele descreve muito bem, através dos desenhos, a própria Nova York. Com certeza ele fez uma pesquisa, né, mais detalhada em relação à composição de cenários, os ângulos, né, que ele coloca também são muito bem trabalhados. Ora, o táxi, ele está mais de fundo, ora, você vê de dentro, ora, de fora do táxi. As expressões dos personagens são muito bem retratadas. Ele utiliza muito bem o branco, né, na composição ali das páginas. Então, nós temos aqui uma história que tem um trabalho artístico primoroso, de altíssimo nível. É o melhor da publicação, na minha opinião, com um roteiro realmente bacana, instigante, que deixa o leitor curioso. Em suma, galera, que nota que eu dou para a Yellow Cab da editora Pipoca e Nanquim? Eu dou a nota 9. Fica a dica pra vocês. Foi um material que trata do cotidiano, mais uma vez, né, dentro das obras aí do Chabotet, que eu realmente gostei bastante. Então, fica a dica pra vocês. Fica a dica pra vocês.